É essa mesmo, né? Ó, tá com as coisas todas que você caiu na mão, ó. Tá indo embora. Tá. Peraí que tá... O que você tá achando? Gostou? Tá duro? Ótimo. Vai tirar ela pra mim, né? Ah, você também faz isso. Tá firmando? Não. Ah, então é cartão. Tá com o cartão? Tá com o cartão? Mas aí não... Ah, depois pra tirar o cartão. O que que ele falou, André? Não entendi. Ficou assim, mano. Antes de deixar encher o cartão, cara. Ah. O cara filmou na boa. Ah. Só a pouco, ó. Eu vim na bichona, mano. Tá entendendo? Não, veja. Porção. Opa. 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 Está bom de dor. 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 Quando o cara fica quieto, não fica falando nada para dizer que o cara está se cagando. Está bom de dor. Está bom de dor. Está bom de dor. Está bom de dor. Está bom de dor.